Muito obrigado a você que está nos acompanhando agora, seja bem-vindo no ar, mais uma edição aqui do Bande Cidade. Vamos trazer notícias de Curitiba, da região metropolitana, do litoral do Paraná e, claro, também do nosso interior. A partir de agora, os principais destaques. Todos os corpos já foram identificados, agora é a previsão de que eles cheguem amanhã ao Brasil. A tragédia, a gente vai trazer mais informações. Em Chapecó, o clube tem tudo organizado, desde a celebração até o trajeto do cortejo. A praça de pedágio de Jataizinho tem a maior tarifa do Estado após reajuste. Curitibanos se mobilizam para protestar contra a mudança na lei anticorrupção. Estas e outras notícias, a partir de agora, aqui no Bande Cidade, primeira edição. Temperatura em Curitiba, na casa dos 19 graus e vai subir mais um pouquinho ainda nesta sexta-feira. Olha só, imagens ao vivo. A temperatura hoje, a máxima deve chegar na casa dos 23 graus. Imagens das 7 de setembro, bem próximo ali também à rodoferroviária, próximo ao shopping-estação e também à Câmara de Vereadores. E os 71 corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense já foram identificados. A previsão é de que eles cheguem ao Brasil na manhã deste sábado. Acompanhe, a partir de agora, as informações aqui no Bande Cidade. Os corpos dos brasileiros só devem ser liberados das funerárias de Medellín às 7 horas da noite desta sexta-feira, horário de Brasília. Depois, seguem em cortejo fúnebre, no máximo dois corpos em cada carro, até o Aeroporto Internacional de Rio Negro, a 45 quilômetros daqui. De lá, três aviões da Força Aérea Brasileira farão o transporte de 12 horas, com parada em Manaus, para abastecimento das aeronaves. A previsão é de que os corpos cheguem em Chapecó somente na manhã de sábado. É uma série de etapas que não podem deixar de ser cumpridas. A preparação dos corpos, o embalsamamento, a colocação em urnas, uma série de coisas. E depois a parte também de emissão de documentos. A identificação das vítimas do desastre aéreo foi finalizada na madrugada de ontem. A movimentação permaneceu intensa durante toda a quinta-feira no Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín. Moradores da cidade colombiana fizeram homenagens aos mortos do lado de fora do IML. Este torcedor disse que toda a Medellín sentiu a dor da tragédia. Aos poucos, os corpos foram liberados para as funerárias de Medellín, onde foram embalsamados. Os caixões receberam faixas com os nomes das vítimas, como do lateral da Chapecoense, Denner Assunção. O jogador era noivo de Amanda, e eles iriam se casar nesta quinta-feira no Brasil, depois da partida contra o Atlético Nacional. Quando eles chegassem, a gente já ia para o cartório para casar. A aliança estava comprada já. Ele queria usar antes a aliança, eu não deixei. Falei só depois que a gente casasse. A toda hora, a homenagem da Band ao time da Chapecoense, a toda hora que eu vejo essas reportagens aqui, eu me emociono. E assim a gente percebe que as pessoas vão buscando força, né? Vão tentando buscar forças de alguma forma também. 900 jornalistas foram credenciados para acompanhar este velório coletivo. A maioria dos jogadores, membros e dirigentes da Comissão Técnica da Chapecoense, vítimas do desastre aéreo que vitimou 71 pessoas na Colômbia, deve ser velada na Arena Condá, em Chapecó. Essa é a expectativa da assessoria do clube, que está organizando tudo desde a chegada dos corpos, a celebração ecumênica e, principalmente, o trajeto do cortejo. O aeroporto municipal de Chapecó foi preparado. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira vão pousar aqui, trazendo autoridades e os corpos do time campeão. Assim que as aeronaves aterrissarem, os caixões serão transferidos para pelo menos quatro caminhões plataforma. As urnas ficarão visíveis durante todo o trajeto, daqui até a Arena Condá. O percurso de nove quilômetros e meio normalmente é feito em cerca de vinte minutos, mas devido à comoção popular esperada nas ruas, a previsão é de que leve pelo menos três horas. A população aqui chapecoense, tanto como o Brasil inteiro, está todo mundo muito triste, emocionado com o que aconteceu. Todo mundo vai estar junto, todo mundo unido, rezando pelos familiares. Todo mundo tem um conhecido, talvez não muito próximo, mas todo mundo conhecia alguém da TV, talvez via passando na rua. Milhares de pessoas estarão nas calçadas e verão os caminhões estacionarem em frente ao portão 14 da Arena. É por onde os cerca de cinquenta caixões serão levados por oficiais até o gramado, onde a estrutura já estará pronta. Os caixões ficarão enfileirados, um ao lado do outro, debaixo das tendas. Essa primeira metade do campo será reservada exclusivamente para familiares, amigos e também autoridades. A imprensa, toda cadastrada, ficará na segunda metade do campo, atrás de um cordão de isolamento. As arquibancadas voltarão a ficar lotadas para a cerimônia coletiva, que deve durar pelo menos quatro horas, e que será o desfecho de uma triste espera, que começou na madrugada de segunda para terça-feira. Não caiu a ficha, parece que eles foram lá jogar e a qualquer momento eles vão voltar e vão... É, eu não tenho nem palavra, cara. Mas é preciso, então, vê-los de volta aqui? Para cair a ficha, quem sabe, seja só vendo mesmo. Porque não dá para acreditar, parece que não é verdade, cara. Saber que semana passada a gente estava aqui fazendo festa, e ontem ter que vir numa missa aqui porque os caras... Aconteceu a tragédia? É, sem palavras, cara. Não consigo nem falar. Ainda sobre a chegada dos corpos do Caio Júnior e também do auxiliar técnico do Duca, ainda não tem nada definido, mas isso deve acontecer ou no final de sábado ou até mesmo no domingo. E um grave acidente foi registrado durante a manhã de hoje aqui na região de Curitiba, foi no bairro Tingui. Três veículos se envolveram neste acidente. O grave acidente deixou uma pessoa, inclusive, ferida. Foi no cruzamento das ruas São João e Joaquim Nabuco, no bairro Tingui, em Curitiba. Um cruze chegou a captar após a batida contra outros dois veículos, uma X-Port e um Onix. Além do condutor do cruze, que ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo SEAT, do Corpo de Bombeiros. Três pessoas ficaram feridas, mas recusaram o encaminhamento. O que a gente recebeu de informações é que o trânsito ficou complicado em toda a região do bairro Tingui, na região de Curitiba. E a Polícia Militar lançou em todo o Estado a Operação Impacto aqui neste ano de 2016, a Operação do Natal. A intenção é trazer, claro, mais segurança às ruas nesta época de compras e aquecimento do comércio. Você acompanha. A solenidade foi em Curitiba, mas o policiamento está sendo reforçado em todo o Estado. Além do efetivo que normalmente está nas ruas, policiais de setores administrativos e soldados recém-formados vão participar da operação. Policiais que devem estar bem armados, 860 pistolas novas estão sendo repassadas ao efetivo. Quanto aos carros, o processo de locação na capital e região metropolitana foi ampliado, de tal forma que 180 veículos do Estado deverão ser remanejados para o interior do Paraná. Durante o mês todo nós estaremos fazendo o policiamento com motos, policiamento com viaturas, policiamento montado com cavalos, policiamento a pé, principalmente nos eixos de maior fluxo de pessoas, justamente para tentar coibir as ações criminosas. Expectativa de mais segurança nas ruas, com aprovação, é claro, da comunidade. Importantíssima. E por sinal, está de parabéns. Quanto mais polícia, melhor, né? Do jeito que está a nossa insegurança, né? É bom ter policial. Fica mais tranquilo. Mais tranquilo, próximo a gente está agora, fim de ano, né? Nessa época, principalmente, nós temos mais dinheiro circulando, nós temos mais pessoas, um fluxo maior de pessoas para o comércio, nós temos a extensão do horário comercial, justamente para atender a essa demanda, e dessa forma nós também temos que fazer um esforço a mais, realocando o nosso efetivo, realocando a nossa atividade de policiamento para esses eixos comerciais, para proteger o cidadão no momento de fazer as suas compras. A polícia está fazendo o seu papel, mas, agente, também tem que evitar levar dinheiro, levar bolsa, brinco, colar, para que nada disso possa chamar a atenção dos criminosos. Praça de Pedágio de Jataizinho tem a maior tarifa do Estado. Os detalhes você acompanha a seguir, depois do intervalo aqui no Bande Cidade. Voltamos e com imagens ao vivo de Ponta Grossa nos Campos Gerais. Temos agora 19 graus de temperatura e a máxima hoje deve chegar na casa dos 24. Imagens da BR-277. E as tarifas de pedágio estão mais caras no Paraná. A praça que teve o maior reajuste é a de Jataizinho, onde um carro de passeio paga em torno de R$ 21. A cancela que não para de subir e descer é da praça de pedágio mais cara do Estado, na BR-369 em Jataizinho. As placas já mudaram e os novos valores assustam quem não tem opção e agora passa a pagar R$ 21 para cruzar a estrada, mesmo rodando boa parte do trecho em pista simples. A viagem se torna de combustível R$ 60 e o pedágio R$ 42. Então praticamente tem que vir e voltar sem almoçar, porque o dinheiro do almoço já ficou no pedágio, né? Por aqui o reajuste chegou a 13%. Além do aumento anual autorizado de 5%, também foi incluído um reajuste extra de 8% por obras executadas que não estavam previstas em contrato ou que foram antecipadas. É o chamado degrau tarifário, acertado com o governo estadual. E cada dia a nossa perspectiva de vida está ficando estreitamente, estritamente muito doída dentro do bolso do povo brasileiro. O aumento variou em cada concessionária. Em Jacarezinho, o motorista que pagava R$ 17,10 agora paga R$ 19,30. Em Sertaneja, o valor sobe de R$ 16 para R$ 18,00. E em Ortigueira, passa de R$ 10,10 para R$ 10,50. Quem vai de Londrina para Maringá, por exemplo, e antes pagava R$ 7,50 por cada praça, agora pagará R$ 8,20, fazendo com que o custo da viagem fique em R$ 16,40 por, em média, 100 quilômetros rodados. Para Curitiba, o valor sobe de R$ 48,70 para R$ 50,70. E para Foz do Iguaçu, passa de R$ 73,50 para R$ 79,40. Tem que fazer vaquinha em casa para pagar a pedágio. Fica mais caro o pedágio do que a própria viagem. E esses valores são para carros de passeio. O impacto é ainda maior para veículos de cargas que pagam por eixo. O aumento do pedágio gera um efeito em cascata. E o consumidor não vai sentir o reflexo disso apenas quando passa na cancela. Na Praça de Jataizinho, cada eixo subiu de R$ 15,20 para R$ 17,10. O transportador vai ter que repassar para as indústrias, para as empresas que estão transportando hoje. E nisso, para o consumidor, ele vai sentindo que os preços vão sendo reajustados. Num período que nós já estamos numa crise eminente, e nós temos aí todo mundo tentando superar esse momento difícil. E entra mais esse impacto de um custo de um pedágio de 13%, como é o nosso sistema da Econorte. Para fazer valer a viagem, muitos caminhoneiros ficam parados, à espera de novos carregamentos. Parte da viagem é garantida. Já a volta com o caminhão vazio, o custo fica alto. Agora sobrou R$ 500,00 de frete meu ali, eu tenho que colocar R$ 100,00 de diesel, são R$ 300,00, sobra R$ 100,00 para o caminhão. Tem que parar, não tem que acontecer. E lembrando que daqui para o litoral do estado também subiu R$ 18,70. Aí é só fazer o cálculo. Você vai ver a seguir, curitibanos se mobilizam para protestar contra a mudança na lei anticorrupção. Vamos com imagens ao vivo agora do litoral do estado. Vamos saber como está o tempo agora, nesse exato momento. Olha só, a gente tem Guaratuba. A imagem parece o tempo bem fechado agora e a expectativa é que a temperatura possa subir um pouquinho, 22 graus agora. E vários movimentos estão organizando uma manifestação em Curitiba para domingo. O ato é um repúdio às mudanças no projeto anticorrupção aprovado pelos deputados federais nesta segunda-feira. Acompanhe as informações. O que você achou da votação dos deputados para o que deveria ser uma lei anticorrupção? É uma vergonha, né? O povo brasileiro está mal, está muito mal da ideia política. Temos aí muitas esperanças e de repente nada acontece. É um problema, né? O que a gente pode saber é que muita gente precisa de ajuda e eles não ajudam, simplesmente ficam olhando para o próprio ambíguo. Eu acho que eles aproveitaram a situação para aprovar as leis que favorecem a eles, né? Fazer os ajustes que só diz respeito aos interesses deles, né? O texto base apresentado pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas tinha 10 medidas contra a corrupção. Mas foram tantas mudanças que apenas duas ficaram intactas. A criminalização do Caixa 2 e a exigência de mais transparência do Poder Judiciário. O projeto estava tramitando há um ano e meio na Câmara e foi votado na madrugada de quarta-feira em pleno clima de luto por conta do acidente com o avião da Chapecoense. É lamentável. Não tem outra palavra que a gente possa usar a não ser lamentável. E aproveitaram que o Brasil estava de luto, né? Com o acidente do time da Chapecoense para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Isso é muito triste. É um absurdo. É o país inteiro, comovido com a morte de todas aquelas pessoas e os caras de madrugada. Quando que essas criaturas trabalharam de madrugada? Nunca, sabe? Aquilo foi uma puxada de tapete ali. Todo mundo deve. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Repugnante. Repugnante. Os juízes protestaram nesta quinta-feira contra o que consideram um projeto pró-corrupção. Na quarta, os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato repudiaram o que chamaram de ataque contra as investigações e a independência de promotores e juízes. No próximo domingo, é a vez da população. A partir das três da tarde, está sendo organizada uma manifestação na frente do prédio da Justiça Federal, no bairro Aú, em Curitiba. O que mais me assustou foi o fato de eles aproveitarem um momento tão dramático como o que a gente estava vivendo na terça-feira pela madrugada para fazer essa jogada de raposa deles. Eu espero que agora, dia 4, domingo, a gente consiga mostrar que com brasileiro ninguém mexe. Porque, senão, a situação fica muito triste, né? Só para finalizar esse assunto, é importante que a população saiba como é esse projeto. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua participação. Band Cidade, primeira edição, está ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Eu vou voltar depois no Brasil Urgente. Depois tem o Douglas Santucci com o Band Cidade, segunda edição. Porque eu estou jogando a bola para o Estúdio 2 aqui da Band. Está chegando o Felipe Macedo. Então...